O que é o sétimo ano? Tudo bem com vocês? Nós vamos começar o conteúdo do segundo bimestre. O conteúdo é desenvolvimento físico e práticas corporais. Então, eu vou estar falando desde o crescimento, o que é o crescimento, o que é o desenvolvimento, quais são os fatores que implicam no crescimento, algumas curiosidades, alguns testes antropométricos e físicos, tá bom? É um conteúdo um pouco mais complexo, que eu espero que vocês façam as anotações devidas, porque a gente vai ter atividades futuras para fazer. E até quarta-feira, vamos lá para a aula? Um abraço! Fala, galera! Então, bora lá, né? Começar nosso conteúdo do segundo bimestre. Desenvolvimento físico e práticas corporais. Se vocês tiveram o livro aí, acompanhem, tá? Que isso é uma parte um pouquinho mais complexa. Então, vamos lá. Os livros de vocês têm desenvolvimento físico e crescimento. Então, elas têm uma diferença. O desenvolvimento físico, ele geralmente está associado, relacionado ao crescimento. E esse crescimento, nada mais é do que aumento de altura, aumento de peso e aumento de massa muscular. Então, assim, crescimento está ligado a alterações de tamanho ou dimensões, tá? Do corpo inteiro ou de partes específicas. Parte específica pode ser as extremidades, mãos, pés, tá bom? E que vão desde o nascimento até a vida adulta, beleza? Já o desenvolvimento tem a ver com as modificações fisiológicas. Ou seja, uma melhoria dos órgãos, dos sistemas corporais e as suas funções. Que sistemas são esses? Pode ser endócrino, sistema cardiovascular. E aí, essas modificações implicam nas funções desse sistema, tá? Sempre uma melhoria, conforme a idade. Vocês têm a imagem de um garotinho, de um bebezinho, até a vida adulta, tá bom? Então, vamos continuando. Como é que ele é influenciado pelo... Porque não basta que o seu corpo tenha predisposição. O que é isso? É você ser gordo ou magro, alto ou baixo. Se você puxou pra alguém da sua família que é muito alto, ou alguém pra sua família que é muito baixo. Se não tiver estímulos ao longo da vida, provavelmente você não terá uma habilidade. Por exemplo, eu posso ser a pessoa mais alta, mas se eu não tiver estímulo de habilidade, não dá pra eu ser uma jogadora de basquete, por exemplo. Tá bom? Então, o desenvolvimento, o crescimento é influenciado pelo... O desenvolvimento físico é influenciado pelo crescimento e a tua genética. Que eu já acabei de falar pra vocês. Sobre a experiência de vocês vividas, que são as habilidades. O que você adquire ao longo do tempo, tá? Como eu falei, não basta ser mega alta e não ter... E querer ser jogadora de basquete devido a minha altura ou de vôlei, mas se eu não treinar essa habilidade. Que são as experiências vividas. Também é influenciado pelos fatores emocionais, sociais e cognitivos. Esse slide eu vou falar um pouco pra vocês, os fatores que influenciam no crescimento físico. Então, deixa eu falar um negócio pra vocês. Não tem como a gente se desenvolver se a gente não vive em condições que permitam isso. Por exemplo, quais são essas condições? O lazer, aqui representado por essa imagem, da família brincando. Se eu não tiver uma alimentação saudável, não vai me ajudar a crescer. Os fatores sociais também são essenciais para que eu tenha o desenvolvimento adequado. Pois ela potencializa a capacidade de cada pessoa. E a atividade física também. Eu vou destacar aqui dois pontos. A nutrição e a atividade física, tá? Então, a nutrição, ela pode afetar no desenvolvimento. Ela também pode interromper o crescimento físico. E também pode desenvolver doenças que afetam o crescimento. Quais são essas doenças? Se tem aqui a vitamina D, o raquitismo, a falta de vitamina D causa o raquitismo e a falta da vitamina C causa o escorbuto, tá bom? São doenças que acabam sendo adquiridas por falta, por uma má nutrição. Agora, imagine aquelas crianças da África, né? Desnutridas, subnutridas, que não têm condições de uma melhor alimentação. O quanto não é prejudicial à saúde delas em si e também o quanto não afeta o crescimento dessas crianças. Perdoe os latidos do cachorro, mas faz parte. Então, vamos passar lá o slide. Aqui é uma imagem, do lado esquerdo, sobre o raquitismo, né? Isso aqui é uma perna calcificada, dita normal, tá? E o raquitismo, a subnutrição, né? Eles tendem a ficar com a perna dobrada. A gente chama de genovaro, porque ela faz essa curva aqui. Lembra? Genovaro faz essa curva. E a perna é totalmente fraca no cálcio, né? Não tem força. E aqui tá o escorbuto, que é sangramento nas gengivas. Outro fator que eu já falei pra vocês que influenciou é a atividade física. Então, é muito importante que você tenha estímulos pra atividade física, né? Pode ser uma brincadeira, pode ser um esporte. E porque a atividade física, ela ajuda o seu organismo e contribui pro seu crescimento. Então, quando o músculo, ele é usado, a gente diz que ele é hipertrofiado. Olha aqui a imagem do lado esquerdo. Esse é um músculo normal. E o músculo hipertrofiado, ele cresce. Ele tem aumento do seu tamanho. E o músculo não usado, ele atrofia. A gente chama de músculos atrofiados. Aqui é um músculo normal. O bíceps. E aqui é a outra imagem com o músculo atrofiado, tá? Que é a diminuição do tamanho, tornando esse músculo frágil. E para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do seu corpo, são utilizados alguns testes. São eles, antropométricos, que vai ver as medidas, e os testes físicos. Então, aqui tá descrito pra vocês. Peguei do livro de vocês, tá? Se vocês tiverem pra acompanhar, melhor. Mas eu não vou ler pra vocês isso. Mas eu vou deixar um tempinho aqui na tela pra vocês verem. Os itens antropométricos são a idade, a massa corporal, a envergadura, que é a distância entre os dois braços. O comprimento de membros inferiores, que vem lá da planta dos seus pés, lá debaixo do seu pé, até a articulação da cabeça do fêmulo, que é bem aqui em cima. Tem a coxa, né? Você vem subindo. E mais em cima é a cabeça do fêmulo, tá? A altura e a altura total. Deixar mais um tempo pra vocês darem uma lida. No livro de vocês tem esse QR Code. Botem a câmera do celular de vocês, e verifiquem que ele fala um pouco mais sobre as medidas antropométricas de forma bem legal. Você escolhe até um avatar lá, clica nele, e ele vai lhe dar todas as características, tá? Se vocês puderem, se estiverem com o livro em mãos, coloca a câmera do celular no QR Code e verifiquem isso. Nós também usamos o índice de massa corporal. Então, a principal fórmula, essa do índice de massa corporal, que é peso, dividido pela altura ao quadrado, é pra verificar se você tá com sobrepeso, obesidade, peso baixo, baixo peso, ou a desnutrição, tá? Esse cálculo é bem simples de fazer, dá pra vocês fazerem na calculadora aí. É o peso em quilogramas, se eu tenho 50 quilos, eu boto 50 quilos. Se a minha altura é 1,54, eu boto 1,54 vezes 1,54, também é em metros. E aqui, ó, vocês vão ver os meninos, essa primeira tabela pros meninos. Se eu fiz a minha conta, eu tenho 12 anos, a minha conta deu 17,8, até 17,8, eu tô no nível normal. Se deu entre 17,8, desculpa, até 21. Deu mais de 21, eu tenho 12 anos, eu tô com obesidade, 1, sobrepeso. Se eu tiver o meu índice corporal maior que 24,8, eu tô com obesidade severa, tá bom? Pra as meninas, a mesma coisa. Se as meninas com 13, 12 anos, né, eu acho, com 12 anos, deu 18, entre 18 e 22, é normal. Se você tem 12 anos e a sua conta do EMC deu mais de 22,1, entre 22,1 e 25,8, você dá com obesidade. Se o seu cálculo do EMC deu mais de 25,9, você dá com obesidade severa, tá? O cálculo, a tabela de infantil pra criança, adolescente, é diferente dos adultos. Então, só se você jogar numa calculadora online, ela faz isso pra você. Sabe, ele vai pedir sua idade, então ele vai lhe dar o EMC conforme a idade. Mas cuidado com as tabelas que vocês forem ver, porque tem umas que são pra adulto, tá bom? Agora eu tenho umas curiosidades pra vocês. Eu leio um livro que eu gosto bastante, que é um cara que fala sobre crescimento. Então eu trouxe algumas curiosidades pra vocês sobre isso. O nome dele é Galahou. Algumas características do crescimento. A primeira infância, que é de 3 a 8 anos, até ali no quarto, quinto ano, as crianças geralmente têm um estirão, né? O estirão que a gente diz é que eles crescem, assim, de certa forma relativa, eles crescem bastante. Então, por ano, entre 3 e 8 anos, ele tem ganho de 5 centímetros na altura dele. Isso por ano. Já é bastante coisa. Eu acho que eu, no caso, fui um pouco afetada, né? E o ganho de massa, massa que a gente diz, massa corporal, peso, chega a ser 1,8 kg por ano, tá bom? Isso na primeira infância. Já na segunda infância, que é por onde vocês estão, o aumento já é lento. Porém, não deixa de estar crescendo, mas é lento. A altura e o peso não deixam de estar aumentando. E também você tem um progresso na organização do sistema sensoriais motores, desculpa, escrevi errado, que é as suas habilidades cognitivas e motoras. Você já tem uma organização melhor, você já é mais sistêmico. Você consegue ter os movimentos especializados para a idade de vocês. Ou pelo menos era para ser assim, né? E é quando iniciar a puberdade. 10 anos para as meninas e 12 anos para os meninos. Gente, valeu! Essa foi nossa primeira aula. Quarta-feira a gente já vai ter outra continuação desse... Sobre as capacidades físicas, beleza? E aí eu vou estar apresentando um vídeo para vocês também. Façam a anotação de vocês, estudem, para a gente estar fazendo atividades posteriormente. Abraço, gente! Fiquem em casa! Grande beijo em vocês!